Tem quem sim, tem quem não Quero encontrar a solução Tem quem sabe, tem quem não tem Mas ainda não passou O amor tem no sofrer, bom motivo pra cantar Cada um tem seu porquê, tem mais um pouco pra contar O amor tem no sofrer, bom motivo pra cantar Cada um tem seu porquê, tem mais um pouco pra contar Mariana faz, Juliana vem Pedro se distrai, Ana sem ninguém E Holanda faz, Carolina vem Luciano mais, Vera não convém Tem quem sim, tem quem não Quero encontrar a solução Tem quem sabe, tem quem não tem Mas ainda não passou O amor tem no sofrer, bom motivo pra cantar Cada um tem seu porquê, tem mais um pouco pra contar O amor tem no sofrer, bom motivo pra cantar Cada um tem seu porquê, tem mais um pouco pra contar Mariana vai, Juliana vem Pedro se distrai, Ana sem ninguém E Holanda faz, Carolina vem Luciano mais, Vera não convém Paula não convém, Dito não convém Sônia não convém, Júlio não convém Não convém, Paula não convém, Dito não convém Sonha não convém, julho não convém Paula não convém, dito não convém Sonha não convém, julho não convém